Olá, minha gente! Olá, minha gente! Quem sou eu? Sam! Donde estás? Canal Total! Manda a chuta, joga pra cá esse teu super sorriso e assim, já sabe, né? Missão cumprida! Vamonos! Que isso, velho? Calma, respira. Precessa! Tem coisa tosca? Tem sim, senhor! Tem coisa trash? Tem sim, senhor! Calma, por favor. Anda, que ha sido isso? E para ti, que acabas de aterrizar aqui, en el canal Total, já deixa teu like, comenta, comparte e claro, suscríbete, na verdade! Si! Tchau, 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 t